e aí rapaziada e hoje rapaziada na vontade tá pegando as traídas aí que essa esquinha o franguinho olha aí e a represa aí cara que é muito peixe batendo aí olhe isso cara olhe aí galera rirão cara Olha aqui. Pegou. Caraca, velho. Escapou, velho. Bruta, cara. O franguinho é louco, galera. Olha isso, cara. Olha o tamanho dessa traída, galera. Tá aqui debaixo, velho. Olha isso, cara. Olha isso. Caraca, velho. É gigante, velho. Olha isso. Olha isso. Olha isso, rapaziada. Deixa eu ver se eu tava filmando. Olha isso. Olha isso. Nossa, velho. Não acredito nisso, rapaziada. Tá batendo, tá pegando, cara. Não acredito nisso, rapaziada. Ah, caraca, velho. Puta que pariu, cara. O franguinho tá decepcionando, hein, franguinho. Aí, rapaziada, a traída bate nesse franguinho aqui e louca da vida. Mas tem muito, rapaziada. Mas tem muito enrosco, cara. É difícil demais tirar uma traída num lugar desse, mas eu vou tentar aí, rapaziada. Mas tem muito enrosco. Mas tem muito enrosco. trairão, galera. Psss, trairão, galera. Trairão na puta, cara. Rapaziada. Essa é grande, hein. Vou tentar pegar ela aqui pra mostrar pra vocês, gurisão. A minha é uma emboleira de louca aqui. Esse sapinho tá muito grande, eu acho, pra ela. Mas vou tentar pegar. Aí deu uma assim, cara. Olha isso. Caraca, velho. Bateu de novo, gurisado. Eu não consegui tirar. Tchau, tchau. Tchau.